Salve, salve, galera! Estamos de volta com a 14ª edição do nosso Raiz do MMA e hoje eu vou recordar a estreia de quatro lendas americanas que começaram sua trajetória nos eventos brasileiros de Vale Tudo. Estou falando de Kevin Handelman, Mark Kerr, Dan Henderson e Chuck Liddell. Ao invés de ficarem na zona de conforto esperando por uma chance direta no UFC ou prize, esses futuros campeões do UFC decidiram se desafiar lutando nos eventos brasileiros de Vale Tudo, muitas vezes lutando duas ou três vezes na mesma noite em eventos quase sem regras. Kevin Handelman foi o primeiro. Vindo do wrestling, o campeão da NCAA decidiu seguir os passos do seu companheiro Mark Coleman, que havia vencido dois torneios absolutos do UFC em sequência. Obviamente, com o lobby do homem mais temido do mundo naquele momento, Kevin poderia ter esperado uma oportunidade no UFC, mas decidiu escolher o caminho mais difícil, lutando três torneios de Vale Tudo no Brasil em apenas oito meses. E a sua estreia aconteceu no Rio, no torneio Universal Vale Tudo 4, onde venceu três oponentes por nocaute técnico. A primeira vítima foi o brasileiro Carlos Maciel, depois vieram os canadenses Giza Calma e o americano Dan Bobich na final. Ao receber o cinturão, Handelman aproveitou o microfone do evento para desafiar algum representante do jiu-jitsu para tentar lhe tirar o título na próxima edição do evento. Claro que a declaração de Handelman caiu como uma bomba na comunidade carioca das artes marciais e cinco meses depois ele voltou ao Brasil para enfrentar algum dos melhores representantes locais em uma arena lotada. Seu primeiro adversário foi Ebenezer Braga. Mesmo levando clara vantagem contra o representante do Muay Thai, Luta Livre, o americano terminou a luta com um ematoma enorme após uma batalha de 20 minutos, vencendo por decisão unânime. Na sequência, Kevin conseguiu uma vitória por nocaute técnico sobre o experiente faixa preta Mário Sucata, chegando à final contra Carlão Barreto, um tão aguardado clássico entre jiu-jitsu e wrestling, Hammerhaus e Carson Grace. Barreto também estava fora de suas melhores condições após duas batalhas contra Giza Calma e Dan Bobich. A guerra final durou 22 minutos e terminou com Carlão finalizando o Handelman com um triângulo, deixando a torcida local absolutamente insana. Em 1999, Handelman finalmente teve uma chance no UFC e vingou seu amigo Coleman duas vezes. Primeiro derrotando o Maurício Smith no UFC 19 e depois roubando o cinturão dos pesados do UFC de Pete William no UFC 23. Em 2001, Kevin decidiu descer para os meios pesados, onde enfrentou nomes como Chuck Liddell e Renato Babalu. No Pride, lutou nas duas divisões, enfrentando algumas das maiores lendas do esporte, como Fedor Emelianenko, Krokopi, Shogun Hua, Sakurabi e Quinton Rampage. Em fevereiro de 2016, The Monster sofreu um ataque cardíaco e morreu aos 44 anos. Em 2019, Handelman foi finalmente induzido ao Hall da Fama do UFC, uma merecida homenagem celebrada pelos fãs desta grande lenda do esporte. Outro grande lutador que decidiu começar a se testar no Vale Tudo Brasileiro foi Mark Kerr. Encontrado pelo promotor brasileiro Frederico Lapenda, lutador da primeira divisão do Wrestling Nacional americano, fez sua estreia em janeiro de 97, na terceira edição do WVC, o suntuoso até o Maxu de Plaza em São Paulo. Kerr precisou de apenas cinco minutos para passar por cima do urso polar Paul Varennes e do capoeirista Mestre Hulk. E na final, conseguiu calar o público brasileiro, usando seu ground and pound para neutralizar a lenda do jiu-jitsu, Fábio Gurgel, 27 quilos mais leve, vencendo o torneio. Seis meses após sua consagração no Brasil, Kerr seria apresentado aos fãs americanos no UFC como o Machina the Butter, em português mesmo, em alusão à manchete da capa da tatame daquele mês. Kerr venceu dois torneios do UFC na sequência, o 14 e o 15, derrotando quatro oponentes em menos de cinco minutos, chamando a atenção do mercado japonês. Entre 97 e 2000, The Smashing Machine foi sem dúvida o peso pesado mais temido do mundo. Mas depois de uma sequência impressionante de quatro vitórias no Pride, seu vício em esteroides e analgésicos começou a afetar sua saúde física e mental e ele perdeu 11 de 14 lutas consecutivas, como mostrado no documentário da HBO The Smashing Machine, lançado em 2003. Um filme que, sem dúvida, abriu os olhos da sociedade americana para um problema sério. Mas, sem dúvida alguma, por tudo que ele fez em seu auge, Kerr também merecia um lugar no hall da fama do UFC. Daniel Jeffrey Henderson foi o terceiro americano que iniciou sua carreira no Brasil. Ex-membro da seleção americana, Henderson decide fazer a transição para o vale-tudo incentivado pelo colega Rico Chaparelli, que havia criado a Real American Wrestling Team para rivalizar com a já consagrada Hemmerhaus de Coleman, convidando para compro a Raw três nomes que haviam passado pela seleção nacional de wrestling, Tom Erickson, Randy Couture e Dan Henderson. A estreia de Rendo no Brasil foi em 97, com uma surpreendente vitória em um torneio de peso médio, onde os favoritos absolutos eram faixa preta da Carson Grace e Crézio de Sousa e o grande hacho da chutebox Pelé Land. Dan começou a surpreender o faixa preta de Carson Grace com um pesado ground and pound logo na primeira luta. Após derrotar o favorito por nocaute técnico, Rendo finalizou na final com uma guilhotina no irmão de Rendelman, Eric Smith, que havia neutralizado Pelé Land na semifinal. Graças à impressionante estreia no Brasil, Rendo recebeu um convite para lutar o UFC 17, onde o ex-atleta da seleção olímpica defendeu os Estados Unidos no primeiro torneio de médios da história do UFC. Mais uma vez, Rendo surpreendeu os favoritos Alan Gózzi e Carlos Newton em duas guerras de 15 minutos, conquistando seu único título no UFC. Após essa vitória, Rendo decidiu se desafiar no mercado japonês, lutando no Rings K-O-K, onde venceu cinco lutas, derrotando os brasileiros Minotauro Nogueira e Renato Babalu na final e na semifinal, ganhando um prêmio de 200 mil dólares. Na sequência, Rendo foi finalmente convidado para o maior evento do mundo, o Pride, onde cimentou seu nome entre os melhores de todos os tempos ao vencer o Grand Prix dos Médiuns de 2005. Em 2011, venceu Fedor Emelianenko, conquistando o cinturão do Strike Force, retornando ao UFC na sequência, onde fez as últimas 11 lutas de sua carreira, se aposentando em 2016. Um ponto curioso sobre Henderson e o Brasil não é apenas seu início no esporte, mas a quantidade impressionante de brasileiros que enfrentou em quase 20 anos de carreira. De suas 47 lutas de MMA, 22 foram disputadas contra lutadores brasileiros. Ele ganhou 14 e perdeu apenas 8, sendo induzido ao raul da fama do UFC por causa de sua inesquecível batalha de 5 rounds contra Maurício Shogun no UFC 139. Jaquilideu foi outro raul da fama do MMA que iniciou sua trajetória no Vale Tudo Brasileiro. O diferencial do Homem de Gelo é que ele fez sua primeira luta no UFC 17, vencendo Noel Hernandes por decisão. Desapontado com sua estreia morna, Chucky resolveu aceitar um convite feito nos bastidores desse UFC pelo promotor do IVC, Sérgio Batarelli, que o convidou para enfrentar Pelé Lande, que a essa altura já tinha 15 lutas e 13 vitórias, sendo considerado um dos melhores da categoria meio-médio em todos os rankings. Bem maior que Pelé, Liddell não pensou duas vezes e veio a São Paulo travar uma guerra com o cubano no mais sangrento evento do mundo. E definitivamente essa foi uma das melhores lutas que eu cobri em todas as 14 edições do IVC. Eles travaram uma batalha de 30 minutos de ida e volta que acabou com Chucky vencendo por decisão e definitivamente a vitória sobre Pelé colocou o Liddell em outro patamar de reconhecimento para os promotores do UFC. Depois de uma sequência impressionante de vitórias sobre Kevin Handel, Murilo Bustamante, Vitor Belfort e Renato Babalu, The Iceman conseguiu sua primeira chance de título contra Randy Couture. Foi nocauteado no terceiro round, mas não perdeu a motivação e após uma sequência de nocautes sobre Tito Ortiz e Vernon White, finalmente se invigou do The Natural. Dessa vez, porém, Liddell venceu por nocaute no primeiro round e conquistou o cinturão dos meios pesados do UFC. Após defender seu cinturão quatro vezes, The Iceman perdeu o título para Quinton Rampage no UFC 71. Jack Liddell faria mais cinco lutas até a aposentadoria em 2010, quando foi induzido ao rao da fama do UFC. Kerr, Liddell, Henderson e Handelman são exemplos de que, no esporte mais duro que existe, a escolha do caminho mais difícil no início da trajetória pode fazer a diferença. Não por acaso, essas quatro lendas que iniciaram suas carreiras se testando no temido mercado brasileiro se aposentaram com seus nomes marcados entre os maiores de todos os tempos.